Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube E sei lá, depois de pensar que esse vídeo tá te rendendo 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês Beto, isso é impossível? Não, não é impossível não E eu vou te mostrar que um canal no YouTube Com poucas visualizações, com poucos inscritos Fazendo vídeos sem aparecer Vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro Dessa forma, eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida Não deixa essa passar, toca aqui embaixo Eu não vou descansar até você ficar rindo Tipos de pessoas sonhando Ou que acorda assustado Ou que sonha que tá brigando Quem é você? Ou que sonha com a crush Coisas que minha mãe odeia 1, que eu saia 2, que eu não saia 3, que eu coma muito 4, que eu não coma nada 5, que eu durma muito 6, que eu não durma nada 7, que eu responda minha mãe 8, que eu não responda ela Enfim, coisas de mãe Tu não me responde, guri Tipos de crianças na loja de brinquedo O escandaloso Mãe, me dá isso aqui Não Tá bom, eu compro pra você O enganado Mãe, mãe, compra aqueles carrinhos pra mim Tá, na volta a gente compra, tá bom? Vem, vamos O riquinho Pai, me dá aquela coleção de carrinho da Hot Wheels Vira homem, porra Feliz dia das crianças O que acha que é criança? Eu não vou tirar nenhum presente do dia das crianças Ah, mas por quê? Porque tu tem 55 anos Mas e daí? Coisas sem sentido que todos nós já fizemos Arrumar o quarto e depois sair e entrar várias vezes pra ver como ficou Pegar um bebê no colo e começar a falar assim Tentar tirar as calças com os sapatos e fracassar Mãe, eu tô preso Puxar uma porta onde diz empurre Prender a respiração ao comer algo que não gosta Ficar parado olhando pro nada Se os alarmes fossem pessoas Bora campeão, hora de acordar Olha só que dia maravilhoso, que dia lindo Não acredito que você fez isso 7 e 5, daqui 5 minutos é seu turno Vamos, eu sei que você consegue, cara Vamos, não é tão difícil assim 7 e 10, é sua vez Tô cansado, você não sai nunca dessa cama Será que eu vou ter que apelar pra viol... Você vai ter vingança aí Anda, levanta, tá atrasado Tu me bateu Foi sem querer Ai, seu filho de mim Quando espirra em público Desculpa, desculpa Quando espirra sozinho Quando espirra e ninguém te diz saúde Saúde Obrigado Quando espirra muitas vezes seguidas Quando espirra às 3 da manhã Saúde Obrigado Quando espirra em 2020 Ele tá com corunga Não deixa ele Calma aí, mano É só renis Coisas que só acontecem de noite Apagar a luz e sair correndo Achando que tem alguém atrás de você Passar calor Passar frio Passar calor Passar frio E quando você acha que vai dormir Olhar para as roupas na cadeira E achar que tem um vulto ali Caiu no meu genjutsu Andar nas pontas dos pés Para não fazer barulho E acabar derrubando algo E acabar dormindo igual um bebê Coisas que acontecem durante o dia Acordar, desligar o despertador Para dormir mais 5 minutos E levantar 2 horas depois Sentir uma apontada no peito Escutar um zumbido Dar cãibra muscular Coçar os olhos muito forte E ficar com a visão bugada Ficar horas no banheiro Olhando memes Levantar muito rápido Tipos de pessoas jogando Uno Ou colecionista Ou quem inventa regra Obra mais 4 Pera aí, não pode jogar mais 4 Em cima do mais 2 É claro que eu posso Ah, para de inventar regra também O malvado Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 Boqueio, bloqueio Para saber, para saber Mais 4, Uno, mais 4 O que você irrita Compra mais 4 Não quero mais jogar também Como saber se você é viciado em seu celular Se você vai ao banheiro e não tem papel Tá tudo bem Mas se você vai e não leva seu celular Você tem um ataque de pânico Dorme somente 2 horas por dia Porque passa a noite toda no celular Ah, tudo bem É recém 5 horas da manhã Tem aplicativos para tudo Cara, não consigo dormir Eu tenho um aplicativo para isso Olha aqui Utilizar o celular na tomada Eu tenho 9% quase em bateria Ao acordar Sempre dedica um tempo especial Para utilizar o celular Filho, vem lavar a louça Agora eu não posso Não está bem que eu estou olhando, sério? Ah, seu filho de mim Tipos de pessoas comendo salgadinho O ratão O que coloca o salgadinho no meio dos dedos O esfomeado O que tem irmãos Salgadinho Tipos de alunos em uma prova, parte 2 Os que cometem sempre o mesmo erro Mateus Herde Os que chutam Os que esquecem de tudo Que dia é hoje Os que colam Os que reclamam das questões O que faz mímica Os que viram a cabeça para trás Igual o exorcista Para copiar a prova do outro Oi? Meu Deus do céu Diferentes tipos de países Batendo o dedinho Oh my god Oh shit Sorry, sorry Sorry I'm sorry Omae wa Mou shindeiru Nani? Mamma mia Márcia Tipos de mãe usando celular A que digita com um dedo E leva um ano Para enviar uma mensagem Aquela que afasta o celular Muitos quilômetros Para ver algo Agora sim A que pede ajuda Filho, como que faço Para enviar uma foto Para alguém no whatsapp Ah mãe, é fácil É só você abrir o contato Da pessoa que você quer enviar a foto Clicar no ícone da câmera Selecionar a imagem E enviar para ela Ah mãe, é fácil É só você Dúvidar 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 Minha mente Está com fome Está com coceira na cara Agora nos braços Coceira nas pernas Fecha os olhos Agora vou colocar na sua cabeça Uma música aleatória Tu joga para trás Tu coxa E aí você se lembra Daquela partida Que você poderia ter ganhado Se não tivesse puxado Agora você vai começar A dormir tranquilamente Tá caindo no prédio Tipos de pessoa Se machucando Ou é exagerado Porque fica irritado Porque fica com a voz fina Porque se machuca em público E tenta disfarçar Caraca mano Tu tá bem Se machucou Meu pai tomando remédio Água Para que água Eu Agora sim Outras pessoas Versus eu Outras pessoas Caminhando Eu caminhando Espera aí Eu não posso pisar nessas linhas Senão eu perco e morro Outras pessoas Servindo refrigerante Eu servindo refrigerante Outras pessoas Comendo biscoito Eu comendo biscoito Outras pessoas Abrindo uma sacola Eu abrindo uma sacola Outras pessoas Outras pessoas tirando foto Eu tirando foto Meu Deus do céu Como você se sente Versus como realmente é Como realmente é Como você se sente Como realmente é Como você se sente Como realmente é Como você se sente Como você se sente Como realmente é O que mora perto da escola Versus o que mora longe Cinco horas Vou me atrasar Ainda tenho mais dez minutos Estou quase atrasado Bom dia Ah, fui o primeiro a chegar Professor, desculpa Ter chegado uma hora atrasada Porque tinha muito tráfego E não deu pra atravessar a rua Tipos de pessoas Comendo parte dois O que se queima Com a comida quente O que derruba O copo de suco O que derruba O arroz do prato O que tira foto Da comida Antes de comê-la O que come rápido O que lambe o prato O que come com culpa Eu consigo emagrecer O que fala Com a boca cheia Aquele filme Que deu antes Na tinta A boca Coisas que não são O que parecem As portas não servem pra abrir E fechar Servem pra colocar A toalha e secar Isto não é um pote de sorvete É um pote oficialmente Designado pra guardar feijão Isto não é um fogão É um armazém De potes e panelas Alguém me tirou daqui Isto não é um lençol É a maior dor de cabeça Na hora de estender a cama Isto não é um chinelo É a arma mais mortal Na mão de uma mãe Top 3 coisas de mãe Número 1 Filho, pega essa coisa Em cima da mesa pra mim Tá Esse aqui? Não, essa coisa Aí no seu lado Esse aqui Tá na tua frente Eu vou aí Tu vai ver Não tem mais nada aqui Isso aqui Só pode ser cego, né? Número 2 Filho Fala, mãe Mãe Número 3 Mãe, posso sair com meus amigos? Mãe Sim, sim Cinco minutos depois Filho, onde tu tá? Eu saí com meus amigos Quem te deixa eu sair? Mas o senhor é de foda Vem já pra casa Tá de castigo Tipo os de pessoas no Uber Bom dia, tudo bom? Desculpa, moço Mas eu só levo atrás Então ele é Tô no Uber agora Tá me esperando aí Com os tanques E com o exército Hein, eu tô levando Minha arma aqui Meu facão Facão E aí, cara Tudo tranquilo? Como é que tá a vida? De boa? Hein, tu é da onde? Tu é a família da onde? Que lugar tu é? Quantos anos tu tem? Dirige Bom dia, tudo bom? Eu moro a cinco quadras Aqui na frente Beleza É, moço Por favor, não me machuca Pode ficar com a minha carteira Tá bom? Rê, tá louco? Não tá vendo que eu tô dando ré? Como minha mãe vê Verso como realmente é Como realmente é Filho, me ajuda Não tem internet Ok, deixa eu ver Pronto Como minha mãe vê Dividimos a massa do sol Pela raiz quadrada de 15 Assim obteremos um código Pra conectar seu Wi-Fi Meu filho é um gênio Como realmente é Filho, vem na nova louça Como minha mãe vê Ah, para de escândalo Isso aí nem dói Como realmente é Olha, mãe Fiz uma tatuagem Como minha mãe vê Comprei uma arma E agora vou começar A salsar umas idosas Salsar umas idosas Posso a bolsa, véia Véia, é tua mãe Como minha mãe vê Verso como realmente é Parte 2 Como realmente é Pronto, mãe Tá tudo arrumado Isso aqui em cima da cama Como minha mãe vê Olha a sujeira desse quarto Como realmente é Mãe, procurei por tudo Meu tênis não tá aqui Se eu achar aí Tu vai ver Como minha mãe vê Ali está Como que tu não viu É cego, né Como realmente é Oi, meu amigo Pode vir aqui em casa Mas antes arruma teu quarto Oi Como minha mãe vê E aí, mano Senta Olha essa sujeira Que cheiro de bosta Essa casa Não dá nem pra cagar Em paz Tipos de pessoas no velório O que só vai pra comer Esse café é muito bom Quem que morreu O que chora Era uma boa pessoa Eu me devia um monte de dinheiro Agora eu nem vou poder mais cobrar Esse tabacudo Ou curioso O que pede a senha do wi-fi Era uma boa pessoa Qual é a senha do wi-fi? É funerária menos um Valeu, mas é tudo Tipos de pessoas quando vê uma aranha O que tem fobia O que a perde de vista O que não tem piedade O que pensa ser o Homem-Aranha Tipos de pessoas quando falta luz O que comemora O que começa a ver vultos Socorro, Deus O que sofre no banheiro O que bate nas coisas Mano, não enxergo nada Tipos de pessoas abrindo uma porta Aquele com as mãos ocupadas O personagem do GTA O que passa antes que ela fecha O canhoto Tipos de paz O que conserta tudo Pai, furou o pneu da minha bike Pode deixar comigo Tá pronta, tá novinho, folha O irritado O brincalhão Vai, joga a bola comigo Claro, filho Segura aí Tipos de tiktokers O dançarino Vem de chicote Algema Corpo O dos mistérios O homem mais procurado do mundo É assaltado no Rio de Janeiro Aqui é o Brasil O dos poves Escolha seu poder Lermente se você cagar Cagar O biscoiteiro Caninha safado É bala louco Do 3 viados Na base de lome Os criados Que viadagem é essa, mule? Tipos de pessoas fazendo live Salve, Enzo Salve, Cauã Salve, João Abraçem muito o User95 Abraçem muito ele Abraçem o Lucas Salve, Matheus Ô, manda e prefeito Salve aí, galera Tava pegando uma vodka aqui Isso aí tu pegou da privada É vodka, sim É mentira Olha só Tá ficando sensacional Agora nós vamos aplicar Esse produto aqui Eu não sei pra onde é que aperta Tipos de pessoas no ônibus O que fede Mas que cheiro de raposa morta O que dorme O que escuta a música Se segura aí, galera O que dá o lugar pros idosos Pode sentar aqui, véia Véia, é tua mãe O que não se segura em nada Tipos de pessoas lavando a louça O preguiçoso Ah, ano que vem eu lavo O que reclama Sempre eu aqui, sempre eu Por que que eu tenho que lavar tudo sozinho? É, Matheus O da perna apoiada O que cê molha Ah, vai tomando O que pensa que tá na balada Galera, baixem a ressa e aproveitem que ela está dando 3 meses de premium grátis Escute suas músicas favoritas em qualquer lugar Eu já tô ouvindo essa música aqui que é incrível Tipos de pessoas quando vê um fantasma O que começa a rezar O que desmaia O que se esconde O estilo mãe Tu acabou de sujar o que eu limpei Agora tu vai limpar e eu não estou sujo Tipos de tiktokers parte 2 O das trends O das tretas Só sabe copiar Cadê o IB? Teu IB tá ali, ó O que manja das edits Aquele das mil partes Galera, comprei esse tênis novo aqui da Adidas Vou abrir aqui com vocês Like para a parte 2 Tipos de vizinhos O que cuida da vida dos outros O barulhento O pidão Tipos de visitas O que critica Me disse pra não reparar na bagunça Olha a sujeira dessa casa E o pior é o cheiro de bosta O que só vai pra comer A sua comida tá muito boa Já tá na hora de eu ir já E amanhã eu te devolvo essa panela O que leva uma recordação Até outro dia, tá bom? O que pergunta se tem banheiro Tem banheiro? Não A gente caga no sofá Cadê o respeito? Moço pecado Misericosa Tipos de pessoas cagando O super saiyajin Não quer sair O flash Meu novo recorde O que fica horas no celular O que acaba o papel Não tem escolha Me perdoe pequena Moço Tira a mão de mim Tipos de pessoas ganhando presente O que finge que gostou Que legal Eu adorei O que tenta adivinhar Aqui um presente pra você Mas o que é? É um vini? Vai, chuta Tá bom O desastrado Um caído e controle remoto Eu vou lá testar, tá mano? E vê se cuida direito O que reclama Aqui filho Eu vendi meu rim Comprei o iPhone X Que você queria Eu não quero esse caco Eu quero o iPhone 12 Ah é? Então toma teu iPhone 12 Tipos de tiktokers Parte 3 Ou das transições Ou dos tutoriais Galera, no tutorial de hoje Eu vou ensinar como que abre uma porta Os da Reço Olá, eu sou o Dora Aventureiro E hoje nós vamos à procura Do Poço Amaldiçoado Mas galera, vamos abrir o Reço E entrar na Rádio Rock Aqui tem músicas incríveis Inclusive essa aqui Que é sensacional Let's go Você está vendo o Poço? Eu também não Tipos de vizinhos Parte 2 A fofoqueira Cláudia, olha aquele lá É o meu divinho tiktoker Pode chamar o hospício O DJ O ranzinza Seu delinquente Vou brincar em outro lugar Vai tomar banho, velho idiota Tipos de gamers O que coloca culpa em tudo Também a internet Está horrível, cara Só tem hacker nessa partida Meu computador é um pente Vai pentear o quê? O silencioso O que desconta nas coisas O que desiste de jogar Mano, como é que tu não viu o cara, velho? Tu é cego Eu não sou cego nada Os caras que são hack Vou dormir também Não, mano, joga mais que nós, velho Tipos de pessoas na chuva O que dança O que brinca Nossas brincadeiras ao entardecer A mãe A roupa O que sai sem guarda-chuva Filho, leva a guarda-chuva porque vai chover Não vai chover nada, mãe Olha o que está maior sol lá fora Tipos de pessoas tomando café O elegante O que se queima O que coloca muito açúcar Café pra mim tem que ser bem doce Acho que esse aqui é o açúcar Com bebê, enchei bastante Joga, não é açúcar O que toma com leite Ah, eu só não posso comer queijo, mano Café com leite não vale a pena Tipos de pessoas quando estão sozinhas em casa Tchau, mãe Galera, festa na minha casa hoje Agora tem a casa só pra mim Mãe, volta pra casa Limpa a casa, filho Pode deixar comigo, mãe Olha essa bagunça Tipos de vó A surda Ô vó Vó Que foi, netinho Tu quer um cotonete Acabou a internet Não, pera Não, não é A mafiosa Aqui, meu netinho Isso aqui é pra você E você não conta pra sua mãe, tá A cozinheira Aqui, meu netinho Eu trouxe mais comida Como assim, vó Mas eu tô lotado O que? Olha essa magreza Você parece até um mosquito com anemia A doce chá Vó O Matheus foi atropelado Sério Se não se preocupa Eu vou preparar o chá de funcho agora Tipos de pessoas no cabeleireiro O calado Ei, mano Tô trabalhando bastante Fiquei sabendo que o teu pai se aposentou O inquieto Eu já te disse como eu quero, né É a dois em roda Eu sei como é que é, caralho O que dorme O que fica olhando TV Eu vou precisar que você vire pra cá agora, tá Vira pra cá Tipos de pessoas tomando banho O preguiçoso Aquele que não toma banho De novo tomar banho Também foi no ano passado Ótimo O cantor Então vamos abrir o resto e entrar na rádio Tik Tok Pop E colocar essa música aqui que é incrível O que entra shampoo no olho Tipos de alunos quando são expulsos da sala Que bagunça é essa aí, Matheus? Sai já da sala Sai da sala agora, Matheus Já pra diretoria Tu vai sim Tu vai Que palhaçada é essa? Tá expulso, Matheus Tá expulso de mim Já pra diretoria Tá expulso da sala, Matheus Com certeza, professor Vou tomar um café com o diretor, hein Tipos de pessoas rindo, parte 2 O que bate nas coisas A fumante que se afoga O escandaloso O discreto Me cague Tipos de pessoas quando encontram dinheiro no chão O que pisa O que não consegue pegar O que finge amarrar o tênis O exagerado Tipos de crianças quando caem O que nem doeu Nossa, filho, se machucou? Tá bem, tá bem O chorão O escandaloso O que espera a reação dos outros Caiu Tipos de pessoas sendo assaltadas Perdeu, maluco Passa tudo Ah, vai, tem que Não, cara, entrega Não, cara, por favor Não faz nada, cara Pode ficar com tudo Tá aqui, ó Essa bola aqui Deu um milhão Pode ficar também, mano Perdeu, passa tudo Anda Mano, eu fui assaltado 48 vezes Essa semana, mano Eu tenho 18 filhos Pra criar, mano Cara, não, para, para, para Aqui, mano Eu vou te ajudar aqui, cara Muito obrigado Agora eu vou poder comprar gasolina Calma aí, mano Olha pra lá Tipos de pessoas caminhando parte 2 O assustado E aí, maluco Você quer uma pipoca? O que balança os braços O que escuta a música Então vamos abrir o resto Entrar na rádio TikTok E colocar essa música aqui Que é muito boa Para de dançar O que joga lixo no chão Próxima vez joga lixo na tua voz Tipos de pessoas chorando O que não consegue mais O que ri e chora O que chora por dentro Eu te amo Mas como amigo O exagerado Filho, o que que houve? Me chamaram de filho da escola Também, né Puxou o pai Tipos de pessoas rindo parte 3 O spray O maligno O sem graça O que segura O modo chaleira Tipos de alunos parte 2 O da caneta Chega! O que atrapalha os outros Saca a mãe pra ver se quica O que cutuca O que que foi? Por que me cutucou? O que que foi? Não fiz nada O das perguntas Ei, mano Se cortasse sua perna Doeria? Mas é óbvio, né? Por quê? Porque a perna Ia tá cortada fora Onde doeria? Ia doer na perna O quê? Tipos de pessoas dormindo Parte 2 O paraquedista O defunto O que coloca o travesseiro No meio das pernas O inquieto O casulo O diagonal O que acorda Com dor no pescoço O que ronca O babão O que fala Não, 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 não Truco! Como você se sente Verso como realmente é Parte 2 Como realmente é Quero que vocês resumam Este livro e me tragam Até mês que vem Ah, professora Dá mais tempo Como você se sente Quero que vocês resumam Estes três livros E me tragam Até amanhã Como realmente é Ô, mano Tu me cuspiu Como você se sente Tu me cuspiu Como realmente é Como você se sente Como realmente é Como você se sente E... 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 Tchau, tchau.